Pode ir já no chão 1, 2, 3 e... Boa noite povo de Deus Vamos celebrar o Senhor Produção agora Ataque Umbu Banda Do Egito Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Ataque a glória, o chão do fogo Jogando todas as filhas Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá O pecado, o chão do fogo Sofri na mão do apontador Mas o Senhor me libertou Mas o Senhor me libertou Livre Eu sou livre Livre Eu sou livre Livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Uh, 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 uu Eu morro de um escravo polo Sofri na mão do mar Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Seu prato não é escravo frio, seu prato prova de levões Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá O teu cabo ensinado eu fui, sou fulano e aturdado Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou Diga, vive, eu sou livre Vive, eu sou livre Vive, eu sou livre Vive, eu sou livre Quando são livres aqui nesse lugar Quando são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Moisés, Moisés O teu clamor eu ouvi E sente o seu cajado, Moisés Nas águas vão se abrir Moisés, Moisés O teu clamor eu ouvi E sente o seu cajado, Moisés Nas águas vão se abrir Moisés, Moisés O teu clamor eu ouvi E sente o seu cajado, Moisés Nas águas vão se abrir Livre, livre, é só livre Livre, é só livre Livre, é só livre Filha, deixa o meu povo ir para Deixa o meu povo ir Deixa o meu povo ir para Deixa o meu povo ir Os que confiam Aplausos Aplausos